Parabéns por adquirir seu scanner intraoral virtual vivo. Desejamos que você tenha muito sucesso na jornada da minha clínica digital. Confira agora se você recebeu todos os itens que fazem parte do seu equipamento. Três ponteiras autoclaváveis. Uma caneta. Um cabo USB 2.0. Um cabo USB 3.0. Uma fonte de energia do POD. Uma interface POD. Uma peça de verificação de integridade da caneta. Quatro capinhas de borracha. Um Sharp Adjust. Uma tampa de proteção do Sharp Adjust. E uma fonte de energia do Sharp Adjust. Um comorご3300. Um烏 reck assembled. Um jego fixo interpreta. Um wave 2.0. Um YouTubeGHAMensional. Texturantageспorner o Pixows всяquele limão. Um podcast WordPress 거 America Podcast. Um bundle de популярidade da caneta. Umές investidores agreiu vamos ver em resultados na programação. A CIDADE NO BRASIL